Morar em TAPES é muito bom. Ter sua empresa no bairro que mais cresce na cidade é melhor. Salas amplas com isolamento termoacústico e planejamento tornam o Centro Comercial Pontal 200 a referência para novas empresas. Invista em TAPES. Conheça o empreendimento Avenida Dom Vicente Scherer, próximo ao fórum. O Campo Recanto da Lagoa, localizado no bairro Balneário Rebelo, foi alvo de criminosos no fim da semana passada. Conforme informações, um homem utilizando uma bicicleta entrou no local e arrombou duas cabanas do Campo. Das residências, foram roubados diversos objetos de moradores, além de um botijão de gás. Conforme moradores do local, o caso ainda não foi registrado na delegacia de polícia de TAPES devido à greve dos servidores. Até o fechamento desta edição, ninguém havia sido preso. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.